com todas as ferramentas, a gente sempre se prendeu ao regime permanente. Agora vamos dar um novo salto qualitativo que já está sendo dado e que quem vai mostrar isso agora é o nosso professor Márcio Carvalho, que faz de tudo, produtor, consultor, faz parte de drone e agora está dando aula de transiente também para a gente. Márcio, fica à vontade. Obrigado pela presença. Obrigado. É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí ao pessoal de Novagri, Rodrigo, pelo convite. Obrigado aí aos colegas, ao João, ao Bagagir. E realmente é um passo novo. É um passo novo na agricultura irrigada a gente fazer esse estudo de transiente. E o João fez uma colocação muito interessante. o principal item de um projeto, o Bagagir sabe disso, os colegas sabem disso, é realmente um levantamento, planotimento da área fiel que representa o máximo possível a área. principalmente quando a gente vai fazer a análise de transiente. Certo? Porque tem que ser um projeto muito bem feito e detalhado, né? para a gente, como a gente vai simular, tem que ser uma simulação que retrate a realidade, mais próximo da realidade. Então, foi muito bem colocado aí. Parabéns ao João pela apresentação. Parabéns, Bagagir, pela apresentação. Show de bola. Então, eu não vou dar aula de transiente, eu não sei nada de transiente, eu estou só aprendendo, né? Com o professor Marco, agradeço muito ao professor Marco aí pelos ensinamentos e troca de informações com colegas, né? E bastante estudo. Eu quero fazer uma breve apresentação do que é transientes. Vou pegar a base topográfica que o João mandou, vou pegar o projeto que o Bagagir fez, aquele setor crítico, e vamos simular aqui, vamos ver. Mas, eu vou fazer uma apresentação. Vocês estão vendo minha apresentação, pessoal? Ainda não. Ainda não? Então, vamos lá. Eu estou tomando um corinho disso aqui ainda. Agora deu certo, professor. Falta só colocar no modo de apresentação. Aí o senhor pode fazer... Modo de apresentação, né? É aquele modo lá que a gente combinou, certo? Ah, sim. Beleza. Ok. Do lado. Pronto. Perfeito. Talvez, na hora que o senhor for apresentar o software, se o senhor tiver alguma dificuldade, aí o senhor lembra como foi o que o senhor fez, né? Só compartilhar a tela, vou estar aqui lhe acompanhando. Obrigado. Então, vou dar sequência aqui na apresentação, né? Eu sou o Márcio Carvalho, sou engenheiro agrônomo, produtor, né? De café e gerente das nossas fazendas aí na parte agrícola, né? Então, vou falar um pouco de transiente hidráulico e o foco da nossa apresentação, bem rapidamente, eu vou falar o que causa os transientes, né? Dentro do nosso sistema, dos nossos projetos. Quais os riscos, né? De se ignorar os transientes hidráulicos e como podemos atenuar esses riscos, né? De que forma, né? Usando softwares. No caso aqui, eu vou... Tem vários softwares, né? Eu vou me atentar aqui ao UFC, que eu vou apresentar mais na frente o que é o UFC. Esse tipo de software auxilia muito, né? Nessa análise aos engenheiros, aos técnicos, né? De como acontecem os transientes dentro dos nossos projetos. Então, o que que causa os transientes, pessoal? O transiente é causado pela mudança rápida na vazão e pressão, né? Comparada ao tempo característico da tubulação. Que é uma fórmula muito simples. Que é duas vezes o comprimento da tubulação dividido pela celeridade. Essa celeridade, ela varia de acordo com o material, certo? Por exemplo, tubos PVC fica na ordem de 300 metros por segundo. E quando você vai pra tubos de aço, 1.200, por aí. Então, assim, como que acontece o transiente dentro do nosso sistema? Pelo desligamento repentino, né? De uma motobomba, por exemplo, através do dispositivo, uma válvula de retenção, ou pelas próprias pás, né? Da motobomba. E... Pelas turbinas, pode ser também um caso. E pelo fechamento brusco também de uma válvula, de um registro, né? Ele causa esses transientes. É uma sobrepressão ou subpressão dentro do nosso sistema. E aqui é interessante, eu consegui fazer uma simulação aqui, de forma... Só pra visualizar como que acontece essa onda, né? Uma onda supersônica. Quando você tem o desligamento repentino, né? De uma bomba ou fechamento brusco de uma válvula, você tem a celeridade de onda dentro da sua adutora, dentro do seu tubo, né? Então, houve um desligamento repentino, a onda vai no primeiro momento, no tempo em comprimento pela onda, e depois ela retorna, dando o tempo característico da tubulação, que é duas vezes o comprimento pela serenidade de onda, certo? Então, qual que é a resposta do sistema a essa mudança? A gente considera... Quando você tem um desligamento repentino, menor ou igual a 2L sobre A, você tem alto risco de transiente na sua rede, certo? E se esse fechamento for igual ao comprimento da tubulação, é um risco gradual. E se esse fechamento for bem superior a esse tempo característico, não é que você não vai ter transiente no seu sistema, no seu projeto, mas os riscos diminuem bastante, ok? E aqui, só para a gente entender um pouquinho da magnitude dos transientes, né? A gente tem uma equação simples aí, a equação de Joukowski, né? Que ela representa, ele calcula o fechamento rápido de uma válvula, onde ΔH é a variação de carga, né? O A é a celeridade de metros por segundo, e o ΔV é a variação da velocidade, né? E o G é a aceleração da gravidade. E aqui, um cálculo simples, só para a gente entender a magnitude, tá, pessoal? O que acontece quando você tem um fechamento repentino, né, de uma válvula ou desligamento de uma motobomba, né? Um exemplo simples, se você tem uma tubulação de PVC, onde a celeridade gira por volta de 300 metros por segundo, e a velocidade de escoamento no regime permanente está por volta de um metro por segundo, considerando a aceleração da gravidade aí, vamos fazer um cálculo simples, só para a gente entender a magnitude. Então, você vai ter uma sobrecarga de 30 metros no sistema. Então, você tem, por exemplo, às vezes você fez o cálculo na permanente lá, e a tubulação é um PN80, houve um desligamento repentino, em alguns pontos, né, você vai ter sobrecarga em seu sistema de 30 MCA. Esse tubo seu pode romper por sobrepressão, né? Só para a gente entender essa magnitude, o que é um transiente. Tá? Então, quais os riscos, né, da gente ignorar os transientes? A gente tem sobrepressões, as tubulações podem se romper juntas, podem se deslocar, vazamentos, e as subpressões, colapso de tubulações, contaminantes podem entrar na sua rede, certo? Porque quando você tem uma subpressão, né, ocorre um achatamento, pressão negativa, e você pode entrar contaminante no seu sistema. E o pior, né, acidente e até mesmo a morte pode ocorrer, né, por esse tipo de fenômeno chamado transiente. E aqui, um exemplo real em nossa propriedade, né, onde houve sobrepressão no sistema. Regime permanente bem calculado e sempre estava ocorrendo esse problema aqui em um trecho, um trecho final dessa doutora. Veja aqui, ó, a potência que tem um transiente dentro do sistema, né, onde a permanente, os cálculos estavam todos certinhos, tudo em cima, mas ocorrendo transiente no sistema. Isso aqui é caso real em nossa propriedade. Olha como o tubo vira um... como se fosse um ataquar, um bambu. Ele explode, né? E isso... isso foi falado antes, pode machucar uma pessoa. se tiver acontecendo no momento alguém estiver perto, né? Outro caso real, também aconteceu com a gente aqui na propriedade. Isso aqui é uma... uma condução de água por gravidade, por um reservatório, onde o funcionário, ele desligou de forma rápida e fechou o registro. era um registro de... não era um registro de gaveta, né? Aqueles registros de esfera. Ele fechou de forma rápida. Então, houve um transiente que ocasionou pressão negativa nesse ponto da... da doutora. Olha como esse tupo de PVC virou um pastel. Então, assim, acontece... é muito rápido, né? A gente acha que transiente... às vezes o sensor de... de pressão, ele vai ler... não lê. A velocidade é ultrassônica, né? 300 metros por segundo aqui no tupo de PVC. Então, isso aqui é um caso real com a gente aqui. Então, pessoal, os piores transientes que são devidos, né? Ocorrem normalmente quando há cavitação, né? E colapso, né? porque se considerar a... nem sempre é quando você desliga a motobomba ou você fecha o registro. Ele vai juntando com o passar do tempo. Essa mecânica da separação da coluna demora um tempinho. Às vezes, o pior transiente é quando há o colapso dessa bolsa de ar. Aí que faz aquele... aquele estrago que foi visto aí, certo? Explode. Então, assim, conclusão disso aqui, os transientes nem sempre acontecem no momento de desligamento, né? Da bomba ou fechamento da válvula. Demora um tempinho aí pela mecânica de separação de coluna. Certo? Aí vem aquela falsa sensação de segurança, né? A gente faz um projeto, mas aí a gente vai e fala assim, ah, mas a velocidade do regime permanente são baixas, né? Isso não é uma regra que vale. Certo? Por quê? Porque o que eu disse anteriormente, nem sempre o desligamento no momento do fechamento é o que acontece nos transientes, nem sempre, né? Ali a onda vai, a onda volta, vai formando bolsas de ar e colapsar aquela bolsa de ar, certo? Aí, ah, não, meus, nossos sensores não mostram saltos de pressão. você tem certeza que essas altas pressões não estão lá? A gente não sabe, né? Os sensores não dão, não dá tempo de medir isso, né? Então, às vezes, o cara pode falar também, ah, vamos instalar, então, tubos e válvulas mais fortes, né? Isso, às vezes, pode piorar, porque quando você tem um tubo de parede mais grossa, na espessura de parede mais grossa, você aumenta a celeridade de onda e o impacto no transiente pode ser muito pior. Aí, será que o meu sistema está vulnerável? A gente faz um projeto bem bacana, tudo nas permanentes, instala e a pergunta é essa, será que o meu sistema está vulnerável? Então, a gente, para saber isso, às vezes, até antes de fazer essa opção de projeto, simular transientes, né? Usando ferramentas, softwares para isso, que é muito mais fácil, né? A gente mostra de forma perfeita. outras questões que eu já vi, não, mas eu tenho gerador de energia, meu amigo, quando o gerador, quando a bomba desligar por falta de energia, até o gerador ligar e acionar o sistema, o estrago já foi feito, né? porque os transientes ocorrem com um segundo, né? Ou menos, depende do comprimento da rede, celeridade de onda. Ah, meu, meu sistema nunca falhou. E o desgaste pela depreciação, né? Desliga, dá sobrepressão, dá subpressão. Com o tempo, o seu sistema vai fadigando e de uma hora para outra pode começar a explodir tubo, colapsar tubos, né? E as consequências de uma falha incluem custos, interrupções, acidentes, enfim, os riscos dos transientes não podem ser ignorados. Então, aqui é um gráficozinho, né? Só para a gente entender um pouquinho da complexidade, né? Antigamente, o Java usava abacos de projeto, né? Chute coerente e métodos gráficos, né? Para tentar simular o transiente no seu sistema, né? Teste de campo e hoje com a computação gráfica, com sistemas, né? A gente tem softwares para cálculos de transiente. Um exemplo seria o sistema UFC, certo? Tem outros softwares, tem o Hammer, tem o Keypipe, tem o Alieve, né? Então, são vários softwares. E aqui vou estar demonstrando o sistema UFC, que é um sistema, na verdade, o sistema UFC, ele é um conjunto de softwares, né? e ele tem vários, não estou adiantada, ele tem vários íconos dele, né? Então, assim, ele faz cálculos de transientes, né? Ele resolve pelo método das características, que é o método mais, uso, mais, como se diz, mais preciso para esses cálculos de transientes, é um software extremamente simples de usar, ele compartilha arquivos de Apanet, certo? Isso é bem interessante, e é um sistema integrado AutoCAD e AutoCAD Civil 3D. Então, quais os tipos de problemas, né? Que o sistema UFC, ele pode resolver? A gente pode simular, né? Para proteger o sistema de danos causados pelos transientes, podemos prever sobre e subpressões, qual dispositivos usar, né? e o tamanho que ele deve ter. A gente consegue simular quão lento devemos acionar ou desligar bombas e válvulas para prevenir transientes. Por exemplo, aquele projeto anterior nosso, que era por gravidade, eu fiz a simulação no UFC, no UFC, e ele me indicou o fechamento lento, com 15 segundos, não teria mais problema. E foi isso que foi feito. Então, ele me direcionou à solução do problema. e quais os locais de quebra de tubo estão correlacionados com os eventos transientes. Então, o sistema UFC 1S tem vários modos, né? Aqui, a gente vai, para transiente, a gente usa o UFC 2, certo? O UFC 5 e o UFC 7. Não vou entrar em detalhes porque aqui não é curso de software, é só demonstrar o que a ferramenta faz. E aqui, o estudo de caso, né? Esse é o projeto do amigo Bagajin, aquele setor crítico, certo? Aquela área 10 do projeto, a gente pega o setor crítico com todos os dados da tubulação, dados de motobomba, né? que foi escolhida no projeto e a gente joga dentro do sistema UFC para fazer a simulação. Então, aqui, aqui já é um resultado final, né? Da análise, né? Eu vou estar demonstrando ainda no software. Aqui, o que a gente tem aqui? Esses são os gráficos de envoltório, né? A linha escura é a elevação do perfil do terreno, ou seja, a sua adutora. A linha verde é a linha piezoométrica permanente, a linha azul é a envoltório de máximo e a linha azul mais clara que é a envoltório de mínimo, certo? E a resistência da tubulação, ok? Agora, eu vou entrar dentro do software e vou tentar simular. Vocês estão vendo o AutoCAD, você viu? Então, pessoal, essa aqui é o AutoCAD, AutoCAD civil, certo? Eu não vou demonstrar fazendo, vou mostrar resultados, correto? Então, o que que eu tenho aqui, essas aqui são as ferramentas do sistema UFC, onde tem todos os módulos, certo? Para transientes, a gente usa o módulo UFC2, UFC5, UFC7, ok? Então, o que que eu fiz? a gente traz as curvas de nível de projeto, ou seja, o plano de método do projeto, e a gente traz, para ficar de forma mais fácil para desenhar, aquele bloco de irrigação, certo? com os dados do material que foi usado, certo? E aqui dentro do UFC, você vai traçar os tubos, né? Que foi usado no projeto, por exemplo, aqui, nessa principal, na saída da motobombo, foi usado um tubo de PAD, PE100, de amplo nominal 200 milímetros, PM80, então, dentro do UFC, tem todos os materiais, praticamente todos os materiais cadastrados, por exemplo, eu vou demonstrar aqui, tubulações, tá vendo? Você tem todas as tubulações, PAD, tem PVC, tem, enfim, uma gama de material, já tudo cadastrado, é como se fosse o banco de dados, bagagem, lá do software que você mostrou, certo? Então, isso é importantíssimo. Beleza, então, tendo em mãos o plano antimétrico da área, o bloco, o traçado da nossa rede, para a gente analisar, a gente verifica algumas coisas, por exemplo, qual a pressão que o projeto requer para funcionar, certo? aqui nos rótulos, ele me fala que a pressão de saída da válvula, eu acho que eu tenho, eu simulei aqui, eu coloquei aqui um cavalete só para ficar mais didático, então, a pressão nesse projeto de entrada da válvula, para manter as pressões de máxima e mínima dentro do meu bloco de irrigação, o software calculou que eu preciso de uma pressão de saída, que é aqui, bem aqui, aqui é entrada, aqui é saída, ele me pediu uma pressão de 21,95 mcaa, beleza, sabendo disso, o próprio software que o Bagagio mostrou, ele também calcula a perda de carga na válvula, você cadastra uma válvula, ele gera a curva da válvula, ele calcula a perda de carga na válvula de acordo com a vazão que está passando no projeto, a vazão de projeto está aqui 51,1 m3 por hora, então, o software calculou que para essa vazão a válvula que foi usada está tendo uma perda de carga, ele já soma aqui, ele me pede qual a pressão de entrada da válvula, então, a pressão que eu preciso aqui na entrada desse setor é 25,36 mcaa, sabendo disso, igual disse, eu não vou dar o curso aqui de software, só mostrando como que calcula, já coloquei todos os dados, eu coloquei aqui a pressão que eu preciso de entrada, certo? Eu mando ele rodar e já tem um ícone aqui, ele vai rodar e já vai jogar direto lá dentro do UFC, dentro do Epanet, ele é plataforma integrada, ele faz o cálculo aqui, interessante que ele já vai jogar até o do bloco aqui de projeto do setor, certo? Eu vou maximizar aqui, ele está aqui, olha aqui, já estou para dentro do Epanet, aquele bloco de irrigação, eu mando calcular simulação bem sucedida, não preciso fazer mais nada agora, agora posso fechar meu Epanet e lá no UFC, o UFC 5, aqui que está uma coisa bem bacana, porque aqui ele já mostra a curva do sistema, certo? A CCI, né? Então, olha aqui o resultado, ó, ele deu aqui a altura monométrica de projeto 82,35, veja aqui, altura calculada lá no software, que Bagagio mostrou, foi 82,47, então bate bem em cima, ele já me dá aqui a curva de sistema com a vazão em litros para o segundo, com a altura monométrica, a curva de eficiência da motobomba, e as informações seguintes, eu vou aqui em golpe de aliente, aí que diretamente ele já abre o software, a ferramenta UFC 7, e aqui eu peço atenção, ele já me dá aqui, ó, a altura monométrica, a eficiência para essa vazão. Com licença, não está aparecendo sua tela, não está aparecendo o UFC nem o Epanet aparecer. Ah, não apareceu? Será que, como que faz? Ele abriu. Apareceu o UFC assim, Rodrigo? Ainda não, só está o AutoCAD até agora. Está o AutoCAD? Será que você tem que compartilhar também? Deixa eu ver. Vou interromper aqui novamente, aí o senhor faz um teste para compartilhar novamente, certo? Tá. é ao vivo é assim, né? Está muito bom, tranquilo. Ah, porque ele abre as telas diferentemente, fora do arquivo compartilhado. Eu acho que se o senhor compartilhar a tela toda, a tela do senhor toda, o que a gente fez naquela hora, é isso aí. Porque agora o senhor está compartilhando só a tela. Acho que se o senhor compartilhar a tela toda do computador, é melhor. então vamos fazer. E aí já mostra o Epanex. Tá, vamos lá. Já, a gente tem que estar recompartilhando. Está compartilhando? É, tem alguma coisa que vai acontecer. O AutoCAD. Está no AutoCAD agora, agora só abrir a janela lá do UFC. Vamos ver se vai dar certo. Tá. Apareceu o UFC? Apareceu. Ah, então agora vamos tocar. Beleza. Então, partindo daqui, a gente clica em Golpe de Ariete. Apareceu o UFC 7, Rodrigo? Sim, apareceu o UFC 7. Pode rodar. Show. Então agora, olha os dados que ele me fornece, né? Ele me dá todos os dados da minha doutora, tá? Como de âmbito nominal, os comprimentos, os PNs, o material. E aqui é interessante, ele já me busca através da curva de motobomba que foi inserida, a eficiência, a potência consumida, né? E aqui, um dado muito importante que normalmente tem que estar nos catálogos de motobomba, mas nem sempre estão, que é o momento de inércia polar. É a partir desse dado também que ele faz o cálculo, né? de transientes. Então, clicando aqui no UFC 7, ele já vai abrir o UFC 7 já com o perfil da nossa rede, da nossa doutora, certo? Mando rodar aqui, ele já vai gerar aqui as envoltórias, né? Os resultados. Para esse projeto, né? Especificamente, não tivemos problemas aqui de pressões negativas, certo? E a gente consegue visualizar aqui a resistência da tubulação só no início aqui. Se for olhar o bagagem, teria que aumentar um pouquinho o PN do material, porque ele está tendo uma sobrepressão aqui, né? Só no início aqui, certo? Vou pedir para rodar também aqui agora, nesse caso, simular a onda, tá? No desligamento. Então, você vai aqui, ó. Que é bem interessante que a gente consegue visualizar o desligamento. Quando fizer o desligamento repentino, essa linha azul é a permanente, a linha escura é o perfil. Então, vai simular um desligamento da motobomba, ó. Essa é a onda de um material que, no caso, que foi usado o PAD, ok? Agora, interessante, pessoal, que anotem aí, ó. Potência consumida 16.3, certo? Eu fiz uma simulação aqui usando inversor de frequência, tá? para a mesma motobomba, mesmo material, mesmo tudo, certo? Então, a gente tem aqui uma simulação usando inversor. O inversor de frequência, deixa eu colocar ele aqui, eu gosto do tanho bonitinho, eu simulei utilizando o inversor de frequência, porque quando a gente faz a escolha de uma motobomba, não vou entrar em detalhes, a gente tem que escolher uma motobomba pensando numa folga, né? Tem critérios para isso e, neste caso, é, vou mostrar aqui de novo, a motobomba escolhida, ela está chegando para mim com pressão de 35.78 mca na válvula e eu preciso só de 26, certo? Ela está me dando aqui 35, então a folga está com muita folga, como se diz, né? Então, vamos jogar o inversor de frequência, vamos economizar energia, vamos ser mais eficientes, né? Então, ajustando a curva da mesma motobomba com inversor, aqui a linha verde é a curva da bomba, a curva original, é aqui a curva ajustada para 95% da rotação, certo? Então, quando eu rodo com inversor, olha a pressão que chega aqui na válvula, 27,31, certo? e qual o resultado disso? Vamos rodar, vamos rodar aqui, a gente vai lá no, ele joga no Epanet, ele demora só um pouquinho, mas é bem rapidinho, deu um resultado bem interessante em termos de consumo energético, certo? vou mandar rodar, simulou, nem vou abrir o Epanet agora, já vou fechar, já posso fechar e vou no FC5, Então, o mesmo projeto, mesmo material, mesma motobomba usando inversor, reparem que a curva do sistema mantém a mesma vazão, que é a vazão de 51,1 m3 por hora, mas olha a altura manométrica, agora ficou muito mais eficiente o nosso projeto, vamos analisar os efeitos agora de transientes, abrindo aqui a caixinha do FC7, olha o consumo, agora, 14,47, tivemos uma diferença aí de quase 2 kWh, se você for levar em consideração a sua motobomba trabalhando 18 horas por dia, e fizer as contas, aqui em Minas, hoje nós estamos a 86 centavos o kWh, vai dar economia mensal de mais de 800 reais nesse projeto, que é um projeto pequeno, certo? Então, abrimos o FC7, já tem o nosso perfil da doutora, eu mando rodar, veja que as envoltórias, tanto de máxima e de mínima, elas mudaram, certo? Elas tendem a descer um pouco, ficaram mais suaves, por quê? Estou usando como se fosse a bomba perfeita para o meu projeto, verificando a resistência máxima, praticamente passou tudo agora, passou tudo, não precisava só o inicinho aqui, talvez dar uma cutucadinha aqui no PN, mas o resultado aqui foi bem melhor do que o anterior, certo? Talvez poderia até diminuir o PN aqui do, nesse início, esse trecho aqui, certo? Vamos rodar agora a animação, vamos verificar como ficou, agora essa é a animação da simulação de desligamento, ela fica mais suave, certo? Então, é o seguinte, é... o inversor, pessoal, ele não é um dispositivo contra transientes, mas, pelas simulações, parece que ele diminui os efeitos transitórios, porque você trabalha com a curva da motobomba, uma curva como se encaixasse perfeitamente dentro da curva de sistema, então você tem um efeito transitório menor, certo? Mas não é um dispositivo de proteção, nunca. Mas, vantagem, economia energética. Agora, para encerrar, eu quero mostrar o seguinte, o Bagaji mostrou lá que no software você pode trabalhar com definir suas velocidades de escoamento dentro da tubulação, e outro dia a gente estava conversando sobre isso, as velocidades econômicas que a maioria usa em torno de 1,5, 1,6, 1,8, a velocidade de escoamento dentro da principal. Neste caso aqui, só voltando aqui rapidamente, para essa vazão do tubo que foi usado, a velocidade de escoamento ela já está baixa, 0,55 metros por segundo. Aí eu pensei assim, vou simular também, aproveitando o mesmo projeto, a mesma motobomba, vou simular diminuindo de âmbito de tubo para essa velocidade ir a 1,4, 1,5. Vamos ver o que dá. Isso é muito interessante, por isso que é bom software que você faz simulações. Então, vamos ver o que deu. Vou abrir aqui. PAD também. Aí eu voltei, passei a usar bagageiro. Estava, no início aqui estava 200, usei PAD 125 milímetros para passar vazão de 51 e vamos ver o resultado. Não preciso nem rodar aqui o Epanet, que já rodei para a gente ganhar tempo. Vamos abrir o FC5. curva do sistema a mesma, vazão a mesma, altura manométrica a mesma, a velocidade 1,42, que é uma velocidade que a maioria usa, enfim. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu agora. A potência consumida a mesma, aqui é sem inversor, eu mudei o diâmetro do tubo para a velocidade de escoamento e para a volta de 1,5, aqui ficou 1,42. Vamos rodar no FC7. O que aconteceu agora? Certo? Olha aqui, agora já tem uma pressãozinha negativa. Certo? Interessante que se eu for visualizar aqui agora a resistência máxima, ela aproximou a envoltória de máxima, aproximou aqui das resistências máximas e agora eu tenho pressão negativa, eu preciso resolver isso. Vamos supor que o sistema já estava instalado, eu preciso resolver esse negócio. Então, vem a facilidade. Vou mostrar aqui, a gente vai ver qual nó que está essa pressão negativa, é nesse nó aqui, vamos ver o número do nó no 4. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou, de forma bem fácil, eu vou colocar uma uma ventosa lá no 4. Vou escolher aqui, de forma fácil, uma ventosa, ventosa no nó 4, especificação da ventosa, e já vem cadastrado dentro do UFC, vou escolher aqui uma ventosa de 2 polegadas, vou selecionar minha ventosa, vou escolher essa aqui, essa primeira aqui, uma mão slam, consigo visualizar a curva de admissão e expulsão de ar da ventosa, dou ok, ok, mando rodar novamente, voa lá, pressão negativa resolvida, certo? com a colocação de uma ventosa no slam, visualizo agora aqui a resistência de máxima, você vê que pressão negativa aqui, menos 0,02, tranquilo, para tubo de PAD, pode trabalhar tranquilo aí, segundo o professor Marco, menos 2, menos 3, é aceitável, aqui é tubo de PAD, certo? Então, vamos simular lá, novamente, o videozinho, certo? Ver como ficou, simular aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, simular a onda agora, eu poderia ter simulado até antes de colocar a válvula ventosa, que a gente ia ver a pressão negativa aqui, a envolvadora de mínimo, mas é isso que acontece dentro da sua adutora, olha, isso é transiente, certo? Então, assim, é muita coisa que poderia mostrar aqui, simular, mas o objetivo aqui é mostrar realmente transientes, é um assunto a ser mais explorado por todos nós profissionais de engenharia, projetos de irrigação e, enfim, é isso aí, Rodrigo, que eu queria apresentar aos colegas, teria muito mais coisa para fazer, o tempo é curto, eu agradeço a atenção de todos. bem, é, obrigado, Márcio, como a gente sempre tem dito, né, o grande, não está aparecendo agora, o grande problema, se você observar, tiverem observados no gráfico de Márcio, a linha verde sempre ficou abaixo da linha vermelha, isso é o que nós fazíamos até ano passado, acabou isso, agora nós temos que analisar o todo, as envoltoras de Márcio e as envoltoras de Mínimo, e eu gostaria de fazer aqui uma pontuação que eu sempre faço, que todos nós, todos nós da nossa área devemos isso, a Francisco Veiga, o Chico Veiga, que morreu me chamando de estúpido durante 20 anos, que a gente só fazia besteira, e ele estava coberto de razão, depois o professor Marco Aurélio, que disponibilizou para as universidades, para quem quiser gratuitamente o software, que é pago para a pessoa física e para a empresa, mas para a universidade é um software gratuito para treinamento, e que se apaixonou pela área da agricultura irrigada, e depois para o Marcelo Cardin, que é exemplo desses três, que é apresentado desses três professores, eu de vez em quando fico enchendo o saco dele para me tirar dúvida de transientes hidráulicos. Agora nós temos perguntas, fiquem à vontade, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, a não ser que eu esteja olhando no espaço errado, mas Douglas, por favor, professor Rodrigo, você pode repetir, contou aqui para mim. Alô, alô? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, bem, eu estou dizendo assim, que no momento eu não estou enxergando aqui para mim se houve alguma pergunta do público, ainda não, foram 50 pessoas aqui que assistiram, e realmente eu gostaria de agradecer demais ao Inovagre, à BID, aos amigos que fizeram essa apresentação, lembrando que acabou a Covid e está sendo retomado o lançamento do livro de válvula hidráulica com o curso de transiente em vários locais do Brasil e que todos se preparem para isso, porque a agricultura irrigada tem que sair do patamar do regime permanente, esqueçam o regime permanente, projetar irrigação pensando em regime permanente, a partir de agora, no meu entendimento, está errado, nós erramos a vida inteira, e Bagagia te estimulha aí, Bagagia, de alguns projetos que a gente nunca imaginou, quando a gente jogou no transiente é uma bronca feita, né Bagagia? Bronca grande, se não fosse a simulação para a gente poder entender, ia ser problema grande. Rodrigo, diga, por que que eu fui atrás de transiente? Porque aconteceu conosco, eu mostrei, projeto permanente perfeito, perfeito, depois de um ano e meio começou a fazer tibum, pois é, o estourado, caramba, refazia os cálculos usando o software que Bagagia mostrou, cara, não entendia, alguma coisa está acontecendo, aí fui atrás do transiente. Pois é, e o engraçado é que se você olhar, a pior das situações do transiente hidráulico é a subpressão, porque o que você mostrou chama descolamento de coluna, e a onda quando volta, ela volta para uma velocidade sônica, e o encontro dessa onda estoura, ou seja, não é só porque ele achata, ele achata e depois estoura, em muitos casos, é um fenômeno do complexo, só se resolve com software, equações terríveis, que aí só para João, para o software, mas não dá para resolver na mão. Planilha, planilha e na mão você consegue estimar pontualmente. Isso, que é o que você falou. A vantagem do UFC, ele utiliza o método das características, que além de você fazer a simulação, ele faz a simulação de toda a rede, por isso que ele gera aquela curva, a simulação de toda a rede. Então, onde você tem nós, ele simulou também o transiente. Ele chama envoltórias, envoltórias de máximo e de mínimo. Lembrando que Joukovski só serve para um ponto específico, ponto. Não é para cálculo de transiente. Isso que é mais importante da gente saber como a gente errava. E o bom é isso, eu falo sempre, o melhor da profissão é o erro. Agora, infelizmente, é remoto, a gente não vai poder tomar uma cerveja junto, né? Aliás, eu estou lhe devendo uma grade Heineken, né, Márcio? Ah, mais umas duas. até a ver. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.